Música Bom pessoal, continuamos aqui no Mercado Antônio Carneiro Mais conhecido como Mercado das Seis aqui em Natal E agora nós vamos estar aqui com o Maia Que vai preparar pra gente, o que Maia? O risoto Potiguar Muito obrigado por receber a gente aqui No seu restaurante aqui Gente, mais quanto tempo você já está aqui Maia? Vai fazer 6 anos agora 6 anos agora, na verdade 6 anos agora em julho Dia 12 de julho Maravilha E você vai preparar o risoto Potiguar O risoto Potiguar Como é que é esse risoto? Esse risoto, no caso ele não é feito com arroz Arroz parbolizado, normal Já cozido Já cozido Com azeitezinho de dendê Temperazinho um pouquinho com camarão Gente, é um prato muito fácil, muito rápido de fazer Vocês vão acompanhar aí E querendo essa receita que ele vai fazer aqui Tá vendo esse QR Code aqui? Abre seu celular Bota ali na câmera No QR Code Que vai cair nessa receita que ele está fazendo aqui agora E todas as receitas do Papo de Fogão Você tem no nosso Instagram E no nosso canal do Youtube Vai lá Procura lá Papo de Fogão no Youtube Se inscreva E depois aperte o sininho Que toda vez que a gente publicar Você já recebe essa receita Vamos lá Vamos lá Vamos começar Vamos começar Fogo nas panelas O meu cinto cintilante A minha volta O meu boné Não tenho pressa Eu tenho muita paciência Na esquina da falência Que eu te vejo Maio, você sempre trabalhou com comida? Não Não? Não Seu nosso era bar Era bar? Bar É Entrei na comida Fui praticamente forçado Comecei a trabalhar aqui no mercado E aí você começou aqui no mercado E praticamente foi forçado Entrar na cozinha Esse fogo é bem forte, tá? Isso é show de bola Aqui tá perfeito pra fazer Deixar logo ele no ponto aqui Eu sou o anjo do inferno Que chegou pra me buscar Eu vim de longe Vim do mar E aí, mas você fez algum curso? Alguma coisa assim? Não, não Foi só Foi praticamente forçado Como eu falei E até agora tá dando certo A galera, o pessoal tá gostando E fui começando a me apaixonar mais Pela cozinha Comecei a dar uma estudadazinha também a mais Particularmente Legal Legal E aí tá dando certo Gente, isso daqui é uma Você também tendo o arroz pronto Porque sempre sobra, né? Então você vai dar aquela repaginada no seu arroz Faz um arrozinho diferente Com certeza Um arrozinho cremoso, né? Você vai dar uma Turbinada no seu Dizinho também dá certo Com dourado Vou jogar os camarões agora Vou deixar que eu vou Aqui eu já vou Já vou colocando aqui pra gente lavar Esse aqui é um pozinho do amor Que eu faço com a casquinha do camarão Pé de bis E pé de mais E pé de bis Pozinho do amor, né? É Porque eu fiz Com a casquinha do camarão aí Sal e pimenta Pimenta do reino mesmo Gente, esse pozinho que ele tá falando aqui Vai lá nos destaques da gente do Instagram Você tem A gente faz esse pozinho também A gente ensina como fazer, tá? É muito simples E você colocando ele na geladeira Ele fica aí vários e vários meses E dá um sabor Você pode usar Pra fazer uma moqueca Pra fazer uma peixada Pra fazer esse arroz O risoto Todo tipo de risoto de camarão Você pode fazer com ele também, tá? Maia, o que mais você serve aqui? Cara, aqui eu sirvo De um filé de frango grelhado Ao risoto Um espaguete de camarão Só mais um pouquinho pra dar uma Olha a ligazinha Gente, vocês estão vendo aí Que aqui no Mercado das Seis Aqui em Natal Você tem de tudo O que você imaginar de gastronomia Você encontra, tá? Você tem churrasco Você tem picado Guisado Carneiro Buxada Buxada Porco torrado E por aí vai E Aqui uma comida mais requintada, né? Vamos dizer assim Dentro do mercado O porco é um diferencial, né? Diferencial completamente Diferente do que o normal Normalmente Sinto cintilante A minha bota O meu boné Não tenho pressa Eu tenho muita paciência Na esquina da falência Que eu te pego pelo pé O que eu quero Aqui já tá ficando já Tompo Já praticamente pronto, né? Gente, é muito rápido Aprendi a ficar quieto E começa tudo de novo O que eu quero Eu vou conseguir É o que eu quero Tá bonito e cheiroso Exatamente Finalizando já Só agora só Finalizar ele com Queijo com alho As rodelinhas de De cebolinha, salsinha Cebolinha, salsinha e tchau E essa batatinha aqui Acompanha o negócio também Acompanha eles, acompanha Muita gente já perde ele Como um petisco Acompanha a fritazinha do lado E Ninguém tá vendo, não Isso aí, tá pronto Tá pronto? Já? Acabou? Acabou Minha gente Rápido Muito rápido Prático E olha O cheiro que tá saindo aqui É muito gostoso Muito gostoso mesmo Aroma maravilhoso Vamos lá Vamos servir Bora Queijo de coalho ralado Cebolinha Cebolinha Caso quem gosta Uma saladinha Ela já dá uma Caso quem gosta Uma saladinha Ela já dá uma Chegamos agora na melhor parte Vamos degustar Espero que você goste Eu como eu já comi esse prato aqui Como você falou Como você falou Quando nós pedimos Eu tava com os amigos aqui Era antes da pandemia Nós pedimos um Com a batata frita E fizemos de 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 tira gosto Tava muito bom Muito bom mesmo Vamos lá Vamos lá Gente Muito saboroso o arroz Muito saboroso mesmo A gente não sente Porque assim D&D você tem que ter cuidado Você não pode nem colocar Muito nem pouco Porque se você colocar muito Ele vai roubar O sabor da comida E o óleo E o leite de coco Também Muito gostoso A gente sente O sabor E o sabor Do camarão Com isso justamente Que eu fiz Maravilhoso Aprendi que eu sou Mais forte que você Porque eu quero Eu vou conseguir Ainda tem as fritas Pra roubar a cena Ainda é isso? Fritas ela tem que ter E é isso aí O nosso risoto Um arroz cremoso Na verdade É um arroz cremoso Feito com arroz Que eu adoro E é isso aí Muito bom Amigo Muito obrigado Por receber a gente Eu que agradeço Muito obrigado a vocês Obrigado pelo E sucesso Por ter chamado E por essa oportunidade De fazer esse O nosso prato E o mercado também Valeu pessoal Semana que vem Tem mais Papo de Fogão Música 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 Legenda Adriana Zanotto